Você não está sozinho nesta luta. Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento com você. Eu repito, você não está só diante dessa situação. A mensagem de hoje vai reafirmar isso e eu espero que isso fique gravado em seu coração. Fique comigo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago agora a Palavra da Noite. Antes de orar por você, eu quero te fazer um convite a conhecer os sete conselhos que Deus me deu, que transformaram a minha vida e que podem transformar a tua vida também. Muitas pessoas têm se achegado a mim para pedir um conselho, para pedir uma palavra e eu coloquei tudo isso no livro Os Sete Bons Conselhos. Aqui você vai receber o direcionamento de Deus para uma vida feliz em todas as áreas. Para você receber orientação na sua vida profissional, conjugal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para você ter uma vida melhor. Aqui estão os sete bons conselhos que eu tenho para entregar para você nesse livro digital, onde você pode ler no seu celular, no seu tablet, no computador. Basta você clicar no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso a esse livro por um preço muito especial. Eu garanto que o investimento que você fará aqui poderá resultar numa grande transformação em sua vida. Tanto é que se você entender que esse livro não é um livro que vale aquilo que você pagou, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até sete dias. Tá bom? Clica no link aqui e conheça o livro Os Sete Bons Conselhos. Tenho certeza, você será ricamente abençoado na aquisição desse livro. E agora, vamos para a oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora a minha vida e a vida de cada uma dessas pessoas que escreveu o Seu nome aqui, que escreveu, que toma posse dessa palavra e dessa oração. E eu peço, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas. Tu sabes qual a real necessidade de cada uma delas. O Senhor conhece os recantos mais íntimos do coração de cada uma dessas pessoas. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, começa a escrever uma nova história para essas pessoas hoje, Senhor. Que elas tenham força e determinação para assumir uma postura diferente diante da vida hoje. Que hoje elas possam dar um basta no tempo de fracasso, de derrotas, de desilusões. Que hoje elas possam assumir uma postura que as conduza para um novo tempo em suas vidas. Um tempo de realizações. Um tempo de bênçãos. Um tempo de prosperidade. Um tempo de saúde. Um tempo de paz. Eu sei que Tu és poderoso para mudar toda e qualquer situação, ó Deus. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus, traga transformação e mudança na vida dessas pessoas. Que isso comece hoje na atitude delas em relação à Tua Palavra. Afasta delas toda a incredulidade. Todo o pensamento de derrota. Todo o pensamento negativo. Afasta delas todas as crenças limitantes. Que elas possam entender que o Senhor é Deus poderoso. Que o Senhor é Deus forte, Deus soberano. O Senhor não está à mercê das condições do tempo, do clima, do nosso mundo, da situação financeira. O Senhor é um Deus que tudo pode. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 46, versículos de 1 a 5. Lá está escrito assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Meus amados irmãos, eu tenho lido e ouvido e também experimentado que a vida não é fácil. Para você é assim também. A sua vida tem sido difícil. Lutas, desafios, afrontas, pessoas se levantando, o inimigo te oprimindo, atrapalhando seus planos, levantando pessoas contra você. A vida tem sido difícil para você. Crises, dificuldades, adversidades. Olha, para a maioria das pessoas a vida não está fácil. E é interessante que, à medida que o tempo vai passando, parece que vai ficando cada vez mais difícil, não é? Você já parou para pensar que nós estamos num tempo que está difícil até mesmo para a gente criar filhos. Houve um tempo em que até mesmo as famílias mais humildes, as pessoas que tinham muito poucas posses, tinham uma família numerosa, muitos filhos e filhas. No entanto, hoje, está complicadíssimo para a gente criar um filho hoje. Está muito difícil. Se a vida está difícil para você também, eu quero te dizer que há uma forma de nós tornarmos a vida um pouco mais fácil. E isso nos é revelado na Palavra de Deus. E, especificamente, através deste Salmo hoje, eu aprendo a desenvolver algumas ações que podem tornar a minha vida mais fácil. Você quer que a sua vida seja um pouco mais fácil? Quer? Então, preste atenção nessas ações que você pode desenvolver a partir da sua mente e do seu coração. Ou seja, o que eu vou falar aqui está ao alcance de qualquer pessoa. Não é? Muito bem. Primeira ação. Lembre-se. Não estamos só. Deus é por nós. Deus é o nosso socorro bem presente. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A partir do momento que você colocou a sua vida nas mãos de Deus, você não precisa travar as suas lutas, as suas batalhas sozinho. Lembre-se. Deus está conosco. Traga sempre a memória. Você não está só. Deus está conosco. Por que eu estou afirmando várias vezes e categoricamente isso? Porque a reação mais natural da maioria de nós, quando nos deparamos com uma crise, com um problema, é a gente fazer das tripas coração para tentar resolver aquilo. Não é assim com você? Comigo isso já aconteceu muito. De repente nós estamos diante de uma crise, seja na vida conjugal, na vida financeira, na saúde, na criação dos filhos. De repente a gente está diante de uma crise e o que a gente faz? A gente faz das tripas coração para tentar resolver aquilo como se nós fôssemos órfãos. Como se nós não tivéssemos ninguém por nós. E a maioria das pessoas age dessa forma, porque é automático. Eu acho que é algo que faz parte do ser humano. Especialmente, por exemplo, na questão de saúde. Você já percebeu que muitas pessoas, quando têm, de repente, uma enfermidade, ela faz de tudo. Ela faz um remédio, ela compra um remédio, ela vai no médico, ela vai no posto de saúde, ela faz de tudo. Aí que, quando não tem jeito, o que ela faz? Ela diz assim, bem, eu já tentei de tudo. Agora, é só Deus para dar jeito. É claro que, às vezes, muitas vezes nós fazemos isso, porque a gente tem o nosso senso de responsabilidade, não é? O problema vem até a gente, ou aparece na nossa frente, o que a gente faz? Pelo nosso senso de responsabilidade, a gente tenta resolver. Então, mas, nós, sem perceber, nós deixamos Deus por último. A gente tenta de tudo. Aí, se nada deu certo, então a gente vai para a oração. E aqui, através do Salmo, nós aprendemos que Deus tem que vir em primeiro lugar. Diante do problema, da luta, da situação difícil, primeiro a gente vai para perto de Deus, a gente vai para diante de Deus. E a gente pode, diante de Deus, invocar o cumprimento da palavra dEle, dizendo, Senhor, a Tua palavra me diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é socorro bem presente. E eu estou passando por essa tribulação, por essa crise, essa luta. Por favor, meu Deus, em nome de Jesus, me socorra. Quando a gente coloca Deus, logo no começo da história, Deus, Ele vai criando caminhos para a gente encontrar a solução. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. Você não está só. Uma segunda ação que nós precisamos desenvolver para tornar a nossa vida mais fácil. Se nós acreditamos que não estamos só, que Deus é por nós, se nós, de fato, acreditamos que Deus está conosco, não temos que temer. É isso que está escrito. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumergem na fúria os montes se estremeçam. Nós não precisamos temer. Não precisamos entrar em pânico. Se nós acreditamos que Deus está conosco, Ele está e fará alguma coisa. Um dia desses, eu estava dirigindo e na minha frente surgiu um carro com uma frase que eu achei muito, mas muito boa. A frase é essa. A maldade é grande, mas Deus é maior. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Por mais que o inimigo fique furioso, por mais que tudo pareça contrário, por mais que todos estejam tentando te derrubar. Lembre-se, Deus é maior e vai manter você de pé em nome de Jesus. Uma coisa que nós precisamos entender que vai tornar nossa vida mais fácil é que as crises na vida do cristão são escola e trampolim. Para muita gente, a crise só serve para trazer dor e sofrimento, mas para o cristão, para o discípulo de Jesus? Não! As crises são para nós uma escola que nos ajuda a amadurecer, que nos ajuda a nos tornarmos pessoas melhores e é também através da crise que às vezes encontramos uma oportunidade para alcançar um lugar mais alto. Por isso que eu digo a crise para o cristão pode ser um trampolim. É diante de uma crise que Deus vai criar uma oportunidade para você crescer, para você avançar. Sabe por quê? Se Deus está na tua vida como está naquela cidade da qual o salmista falou, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Onde Deus está nada pode abalar e Ele nos ajudará desde antemanhã. Ou seja, muito cedo Deus começa a trabalhar. Hoje, Deus já está trabalhando para trazer vitória para a tua vida. Por isso, eu quero fazer uma oração por você agora, meu irmão, por você, minha irmã. Quero orar por você agora e eu quero te fazer um apelo. Por favor, pelo amor de Deus. Passe à frente essa oração. Mande hoje esse vídeo para todos os seus contatos para que eles também se fortaleçam em Deus e você será ricamente recompensado por essa ação. Deus fará algo na tua vida. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, é diante do teu altar que eu coloco a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. É diante do teu altar, Senhor, que eu apresento os nomes que estão aqui nos comentários desse vídeo. As súplicas, os pedidos de oração. Há pessoas, meu Deus, que estão numa crise, numa diversidade, numa luta que precisam de socorro, de refúgio urgente. Então, eu invoco sobre a vida dessas pessoas o cumprimento da tua promessa, da tua palavra. Tua palavra diz que tu és o socorro bem presente. Socorra essa gente, meu Deus. Os aflitos, os doentes, os desenganados pela medicina, os que estão passando uma crise financeira, os que estão atravessando uma crise conjugal, à beira de uma separação. Visita agora, meu Deus, com os seus anjos, cada lar, cada lugar, cada coração, alcance essas pessoas, especialmente as mais aflitas e necessitadas. Alcance-as com as tuas bênçãos. Alcance-as com a cura, a libertação, o renovo, a restauração. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, faz um milagre na vida do teu povo. De forma toda especial, eu apresento agora meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm se esforçado para semear no reino de Deus, pessoas que têm enviado seus dízimos, votos, ofertas e assim expressado a sua generosidade e a sua gratidão. A essas pessoas, eu peço bênçãos sobre bênçãos. Responda as suas orações. Que o Senhor traga prosperidade, abundância, fartura na mesa. Que o Senhor livre-os da enfermidade, dos prejuízos, dos assaltos, de acidentes. Livre-os de todo mal, guarde-os debaixo da tua proteção. Cuida de cada um desses ofertantes, ó Deus, e prospere cada vez mais. Que eles possam crescer, que eles possam ter abundantes colheitas de bênçãos sobre bênçãos na vida deles. Eu peço também, Senhor, alcança outros, levante mais ofertantes, pessoas que queiram também experimentar as bênçãos da obediência, da semeadura no reino. Que o Senhor hoje toque no coração dessa pessoa, para que ela possa, ó Pai, se desprender daquilo que muitas vezes é o que ela mais precisa. Meu Pai, em nome de Jesus, que hoje o Senhor faça milagres, provendo recursos como um sinal para que essa pessoa também venha semear no reino de Deus e assim nos ajudar a abençoar vidas, missionários, aqueles que estão internados nas clínicas de recuperação, as pessoas em necessidade, que haja mais e mais pessoas parceiras para nos ajudar a alcançar vidas para o teu reino. Assim, eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém! Meu irmão, minha irmã, se você sentir um desejo no coração de ser parceiro dessa obra, está aqui o meu WhatsApp 43 9 2 0 0 1 29 73 Mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante, eu vou explicar para você como se faz e vou enviar uma oração para abençoar a sua vida e abrir portas na tua vida. Se você quiser rapidamente fazer a sua entrega, através da chave PIX celular, é esse número mesmo, basta mandar a sua contribuição através dessa chave PIX que é o mesmo número 43 9 2 0 0 1 29 73 E eu desejo que você tenha uma abundante colheita de bênçãos na tua vida. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, assista esse que está aparecendo aqui. Ah, lembre-se de se inscrever no canal, isso é muito importante. Clica no botão inscrever-se, clica no sininho, ative as notificações, receber todas, dá o seu gostei e que Deus esteja sempre contigo. Fique com Deus, estou indo com Ele também.